Ô namorado, se você fazer mais um gol, tenta sair correndo pro canto assim e meteu um Cristiano Ronaldo. Aí eu vou correndo atrás e você vai ficar da hora no vídeo. Fala galera, cara de estar! Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um super clássico. Tamo em época de super clássico, né, Júlio? Nossa, muito da hora esse super clássico que vai ter. No caneta, a ver de nenhuma nela, né? É. Então, antes de a gente começar o vídeo, Lucas, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, o meu é LucasValentinho.10 Pedro D.T.Valentinho, ó, deixa muito like nesse vídeo, que esse vídeo vai estar feira demais, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, eu vou representar o Lucas Neta. Ele chuta com a perna esquerda, eu também chuto com a perna esquerda. Ele é habilidoso, eu sou um pouco habilidoso também, mas não que nem ele. Mas então, eu tô representando ele nesse vídeo. Quer que eu escolheu um jogador? Não, precisa falar um goleiro. Goleiro, Igor Resende. Bom, galera, vão ser cinco chutes e a somatória dos pontos vai ser por gols, tá? Agora vai ser no caneta contra o Igor Resende. Hum, essa bola caiu, hein? Bom, galera, dessa vez eu não consegui acertar o gol, mas agora eu vou acertar. Ó, vai ser que nem aquele vídeo lá. Rebote, dois toques. Que força! Galera, se tentar uma cavada, mas foi muito mal. Ó, zero a zero, hein? Um a zero, o caneta é um, Juninho e Manela é zero. Opa, fiz um a um, mas tá um a zero. O Igor Resende não sentiu nem o cheiro da bola. Nossa! Aí eu representei o Igor Resende, queria fazer assim. Pegado o padrinho. Que? Olha lá, foi quase a minha defesa, os caras estão gritando. Vamos lá, galera, eu representei aqui. Então vamos lá. Vamos lá, galera, agora eu vou escolher o Juninho e Manela. Ó, óbvio, né, que eu tinha que escolher ele. O Lucas escolheu o caneta, fez dois gols, né? Igor Resende representou também no gol. Lucas, vai lá, vamos lá. E quem você acha que vai ganhar o Super Clássico, hein? Qual o time tá mais forte? Eu acho o Juninho e Manela. Eu também. Dois anos seguidos, cara. Não, tá muito panela esse ano. Tá muito, muito, muito. Juninho e Manela, hashtag Juninho e Manela. Vamos lá. Bom, galera, eu escolhi o Arthur como meu goleiro, tá? Então, representar o time no caneta, né? Representa o Arthurzinho, pô. Vou. E você, quem você acha que é o melhor goleiro do YouTube? Ó, eu gosto do Arthur, eu gosto do Gonze. Eu gosto de todos os goleiros, mano. Mas é que o Igor Resende já foi profissional, né? Ele tem... Eu acho que ele sai um pouco na frente por causa disso, mas eu gosto de todos. Fugiu bem da resposta. Cara, eu falo. Quando eu falo de Juninho e Manela, você não tem que cremer, você não tem que fazer o gol. Ô, namorado, se você fazer mais um gol, tenta sair correndo pro canto assim e meter um Cristiano Ronaldo. Que que é isso, galera? Foi muito golaço, vai pro Instagram. Vamos lá, galera. Deu o golzinho, vamos fazer uns 5. Vai. Puxando. Pé torto. Rebote, rebote. Não vale, velho. Tipo o Juninho, ladrão. Robô. Robô, deu estoque. Robô, o quê? De estoque. Tava aqui, ó. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Bom, galera, ó. Pra gente desempatar isso aqui, ó. Por exemplo, o Lucas chutou, depois sou eu. Não tem esse limite de chute. Quem chutou primeiro, ganhou. Bom. O último tem que pagar a castiga. Quem perder pra castiga. Lembrando que você tá representando o Juninho e você tá representando o Lucas Neto. Então representa os caras, que os caras é bom. É. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 1, 5, 5, 6, 4, 5, andy. não é quem buscou só eu disse demorou um ano para buscar a bola mas também foi buscar a bola na moral é muito bom galera esse foi o vídeo o lucaneta ganhou vamos ver se ele vai ganhar o caneta 4 vamos ver se ele vai ganhar na vida real não o caneta ganha aqui parte na vida real é a não ser a cara é tipo assim é que eu gosto muito dos dois então tipo quem ganhar pra mim vai ser da hora entendeu é que é que não tem como escolher os dois são craques pra caramba tadinho ai ai como vai ser o nosso agora então galera esse foi o vídeo falou e chau falou e chau